Olá Marcos e amigos da Amnistia Internacional da Venezuela, lhes vou a falar em português, por isso, perdão, vou a falar despacito. Bom, eu queria mandar um abraço a todos vocês. A Amnistia Internacional da Venezuela foi uma das secções que, desde que eu cheguei e comecei a trabalhar na Amnistia Internacional, mais me impressionou. E isto foi porque em 2017, na Assembleia Mundial da Amnistia Internacional, eu fui lá, conhecia muito pouca gente e conheci o Marcos e mais alguns ativistas e membros da direcção da Amnistia Internacional da Venezuela. E no meio de tantos problemas de direitos humanos, desde direitos civis, políticos, até direitos econômicos e sociais que se viviam na Venezuela naquele tempo e naquela altura, tantas eram as dificuldades e a Amnistia Internacional da Venezuela estava a fazer uma ação, não sobre a Venezuela, mas sobre a Turquia, sobre os nossos colegas da Amnistia Internacional da Turquia, que estavam presos naquela altura. E este exemplo de, mesmo que tenhamos nós dificuldades, de termos sempre a mão aos outros e ajudarmos os outros dos outros países, é aquilo que a Amnistia Internacional tem de mais bonito e maravilhoso. E quero-vos dizer a todos, Marcos, direcção e toda a gente da Amnistia Internacional da Venezuela, que vocês são a minha referência e os meus heróis. A Venezuela para nós também é muito importante. Aqui em Portugal temos uma comunidade de portugueses muito grande na Venezuela. Eu próprio tenho tios, primos que vivem aí na Venezuela e que nasceram aí na Venezuela. Portanto, continuem a cuidar bem aí da minha gente e obrigado por tudo aquilo que fazem na Amnistia internacional e não só, pelo mundo e para o mundo inteiro e muita força porque estamos juntos e também daqui a trabalhar por vocês. Um abraço.